A Prefeitura de Cacoal iniciou ontem as obras para o Hospital de Campanha na região Macro 12. O complexo está sendo implementado no prédio da Crepade. Já no segundo dia de exercício no mandato, fiz um contato com o Dr. Fernando Máximos, que é o secretário de Estado, para saber as condições que está hoje em Porto Velho e no restante do Estado. Porto Velho está lotado, de Paraná os leitos de UTIs estão lotados, em Cacoal leitos lotados e nesse sentido nós temos um alto índice de pessoas que estão procurando a UCS. A UCS é de um porte pequeno, é uma unidade pequena e nós não temos outro espaço e nem outra unidade. E aí nesse sentido eu reuni agora às sete horas da manhã, deixei bem claro ao secretário de Estado que a gente ia ocupar esse prédio ou pelo amor com a autorização do governo do Estado ou pela dor a gente de fato assumindo aqui a responsabilidade e entrando e fazendo isso aqui funcionar. E aí ele me disponibilizou, colocou-se à disposição, o governo do Estado colocou-se à disposição para ajudar nesse momento, até porque nós também iremos ajudar o Estado, porque o Estado precisa buscar uma saída rápida com relação a esses pacientes, não tem vagas em UTIs, em hospitais particulares. E aí nesse sentido aqui no prédio da Crepade hoje, nós vamos abrir a parte ambulatorial de atendimento, nós vamos fazer ali o chamamento de profissionais médicos, remunerando melhor para que a gente seja mais atrativo, para que esses profissionais venham a trabalhar para o município de Cacoal. Ao mesmo tempo também já determinei a contratação de técnico de enfermagem, enfermeiro e equipe multiprofissional para a gente poder colocar essa unidade para atender e tirar as pessoas que hoje procuram a UCS. E a UCS? O que nós vamos fazer com a UCS? Nós vamos transformar a UCS em a parte de internação. Hoje eu consigo abrir na UCS 15 leitos para atendimento clínico, com oxigênio, respiradores. Então o paciente ficou grave, a gente encaminha ele para a UCS, interna ele na UCS, até a vibração e autorização de vagas nas UTIs. Enquanto isso a gente consegue manter esse paciente vivo na UCS. Por que a UCS? Porque lá eu tenho a cozinha do hospital materno que nos auxilia e também temos a questão da lavanderia, tudo próximo ali. E aí eu tiro hoje aquele fluxo de pessoas e ele fica só para a internação. E aquele fluxo de pessoas a gente traz aqui para esse prédio, que ele é amplo, temos espaço aqui para acomodar todas as pessoas e consigo também colocar profissionais médicos, porque lá na UCS já não tem mais espaço. Então eu preciso contratar novos médicos, novas equipes e para isso eu preciso de um prédio amplo. E aqui será. Hoje de manhã também já determinei ao secretário de obras que ele entre com toda a equipe dele aqui nesse prédio, faça todas as mudanças que precisam ser feitas, reformas, porque é um prédio novo, por incrível que pareça é um prédio novo, um prédio de quase 3 milhões de reais, que nunca foi utilizado, foi utilizado somente em um momento para a saúde indígena, em um período curto de tempo e depois não foi utilizado mais. E aí nesse sentido a gente vai dar vida para esse lugar, vamos fazer as adaptações que precisam ser feitas para atender esse momento crítico que nós estamos passando e vivenciando agora. Não existe um prazo para a entrega do hospital de campanha, mas já na data de ontem foram iniciados os trabalhos de acesso e sinalização, reforma e contratação da equipe médica para atuar no local. O prédio será utilizado como ambulatório e não contará com leitos inicialmente. Todas as internações serão conduzidas para os 15 novos leitos que serão abertos na unidade central de saúde. Um fato que chama atenção neste local é que, no ano passado, você acompanhou aqui pela TV Suruí que estava sendo utilizado para atendimento exclusivo de indígenas com Covid-19. As fontes oficiais diziam que o polo contava com cinco equipes de saúde, também que era responsável pelo atendimento de 2 mil indígenas de 51 aldeias. Trabalho que, infelizmente, não parece ter sido levado a sério. As imagens que você acompanha agora mostram como estava o local quando chegamos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.